É DJ Leon de Cuiabá, ele não tem como copiar É DJ Leon O Gastão chegou no baile, olha ele aí de novo Vai bancar a noite inteira e no final ela dá pra outro Vai pedir um compor de uísque pra deixar ela embrasada Só que ele não tá sabendo que ela vai dar pra outro Gasta, gasta, não fode ninguém, tá igual eu, eu parei Esse golpe é antigo, esse golpe não é novo Ela vai beber e no final vai dar pra outro Ela vai beber e no final vai dar pra outro É o Leon e o Neneco avisando pra esse corpo Ela vai beber e no final vai dar pra outro Ela vai beber e no final vai dar pra outro Caralho, é DJ Leon de Cuiabá Esse golpe é antigo, esse golpe não é novo Ela vai beber e no final vai dar pra outro Ela vai beber e no final vai dar pra outro É o Leon e o Neneco avisando pra esse corpo Ela vai beber e no final vai dar pra outro Ela vai beber e no final vai dar pra outro DJ Leon lançou, boom, explodiu O Gastão chegou no baile, olha ele aí de novo Vai bancar a noite inteira e no final ela dá pra outro Vai pedir um combo de uísque pra deixar ela embrasada Só que ele não tá sabendo que ela vai dar pra outro Gasta, gasta e não foda ninguém Tá igual eu Eu parei Esse golpe é antigo, esse golpe não é novo Ela vai beber e no final vai dar pra outro Ela vai beber e no final vai dar pra outro É o Leon e o Neneco avisando pra esse corpo Ela vai beber e no final vai dar pra outro Ela vai beber e no final vai dar pra outro Caralho, é o DJ Leon de Cuiabá Esse golpe é antigo, esse golpe não é novo Ela vai beber e no final vai dar pra outro Ela vai beber e no final vai dar pra outro É o Leon e o Neneco avisando pra esse corpo Ela vai beber e no final vai dar pra outro Ela vai beber e no final vai dar pra outro E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto